Fala aí galera! Pei, bem monstro, vídeo novo se iniciando. Aqui galera, tô com a primeira camiseta que eu fiz do canal, né? Aqui ó, YouTube Shape dos Sonhos e coloquei uma frase que me marcou bastante, né? Que é, não desista, um dia valerá a pena. Essa frase na verdade eu escutei em uma música, em um rap motivacional. Essa aqui é a logo da academia Master Fit, né? Onde eu tenava e hoje eu trabalho nela. E é isso aí galera, esse vídeo vai ser pra trocar algumas ideias pra vocês sobre competir natural. A competição onde eu estava querendo competir, ela vai acontecer no ano que vem, né? De 2022, em março. Eu sei que competir natural não é simples, né? E entendi também que pra competir natural você já tem que ter uma genética favorável a você. Por exemplo, o Marco da Calistenia é um cara que tem um shape extraordinário, um shape diferenciado e que se ele quisesse competir não seria difícil. É um cara que acaba sendo superior de que muitas pessoas que treinam há anos na academia, né? Então, o meu shape eu tenho muita dificuldade em alguns pontos nele, em relação a ombro, em relação a peito, né? Trapézio é coisa que eu estou martelando ultimamente. Galera, eu vejo, sabe? Esse ponto como algo que acaba me desanimando. Eu queria competir, né? Subir nos palcos, estar lá, sentir essa emoção. Mas só que, querendo ou não, eu estou com medo, galera, de acontecer algo que possa me derrubar no dia. Por exemplo, de, sei lá, subir nos palcos e simplesmente ser esmagado, né? Porque hoje em dia você sobe lá natural, os caras tem um dobro do seu tamanho. E, sei lá, tem essa pegada. Mas eu queria entrar nessa pegada de competir porque eu estava querendo fazer algo diferente para o dia. E queria colocar o melhor shape da minha vida, né? E eu sei que no dia vai ter um investimento também, porque além da pintura que tem que pagar, né? A pintura, que eu acho que vai estar uns 200 reais, não é barato, é caro, que é o Protam, né? Aquela tinta marrom, escura, para poder aparentar mais o escote do seu shape. A musculatura aparentar mais no palco. E tem também a inscrição. Por exemplo, se eu for inscrever só em uma categoria, vai ser lá uns 150. Aí, se eu me inscrever em mais uma categoria, eu acho que aí reduz. Aí reduz para 100 reais. Aí fica 250, duas categorias. E eu creio que se eu fosse participar, eu queria participar na Classic Physique, né? Que é uma competição mais clássica. Tem umas poses que eu curto, particularmente eu curto pra caramba, né? E eu não sei como é que são os critérios. Eu falo em relação à altura, peso, qual categoria que exige altura, qual categoria que exige peso. Esses detalhes eu não sei. Eu ia conversar com alguma pessoa que entende do meio, né? E para me indicar a melhor categoria. Que isso provavelmente ia ser classificado quando eu estivesse perto para competir. É aquela coisa, você não escolhe a categoria. A categoria te escolhe. Você está mais perto da competição. Qual a competição, é qual a categoria que encaixa melhor com o seu shape, com o seu biotipo, com a sua linha muscular. Né, galera? E é isso aí. Eu tenho muita vontade ainda. Eu não sei quais são os pensamentos de vocês que seguem o canal. Se vocês realmente apoiam. Eu sei que muitas das pessoas aí sabem que competir natural é fria, latada. Assim, uma pessoa que quer seguir a carreira de competir, eu sei. As pessoas, se elas querem evoluir cada vez mais, não tem como ser natural. Porque hoje em dia o fisiculturismo está cada vez mais competitivo. As pessoas estão buscando cada vez mais evoluir. Fazendo coisas que vai além de uma pessoa natural. Né, porque algo competitivo é desse modelo. Então tá, vou mostrar o shape aqui pra vocês, galera. Espero que vocês deixem aí nos comentários. Né, se eu fosse competir, eu ia ter em média de dois meses e meio. Né, pra poder fazer um trabalho diferente no meu shape. Melhorar os pontos fracos. Que seria, ao meu ver, mais ponto do abdômen. Que é coisa que eu creio que ia vir. Eu ia começar a complementar a carga que ultimamente eu não estou fazendo. Treinar o abdômen, focar coisas que eu já estou focando agora. Que seria ombro, peito, trapézio e algumas coisas. Né, pra poder ter um shape diferente, né. Pra um natural, pra subir. Pelo menos pra subir em alguma categoria lá. Mas deixa aí nos comentários, galera. O que é que vocês acham? Vou estar mostrando o meu shape pra vocês aqui. Atual, não tá nos melhor. Mas seria o começo do projeto até março do ano que vem, 2022. Já tem um tempinho já. Treinei um pouquinho mais cedo. Treinei peito hoje. Foi um treino top. E treinei tríceps. Tô fadigado pra caramba. Aqui, galera. Tô um pouco, bastante retenção nessa região do abdômen. Aí. Relaxado. E forçando. Peito. Lado esquerdo. Lado direito, que é o meu ponto mais fraco. Nessa... Aqui, ó. Na lateral do peito. E por que eu tava querendo competir na Classic? Porque eu gosto das poses. Entendeu? Duplo bíceps. De frente. E algumas outras competições. E algumas outras poses, na verdade, né. Que é vergonha se pouco eu estivesse chegando aqui, ó. Chegando, pá. Pose de Mendes Fisic. Ó. Ou... Duplo bíceps. De frente. Eu gosto dessa pose. Particularmente. Eu acho uma das minhas poses mais top. Essa daqui também, ó. Ó. Eu poderia estar complementando na minha pose individual, né. Agora, duplo bíceps de costas. As costas. Expansão primeiro, né. Agora. Tríceps. Uhum. Show. Tríceps. Nossa. Fadigado. Pois é, galera. Esse aí foi o vídeo. Eu tava querendo trocar ideia com vocês. Que pode ser que eu não venha a competir, né. Ano que vem eu tava trazendo vídeo pra vocês aí. Falando que eu queria competir natural. Que não sei o que mais. E por esse fato, galera. De muitas das vezes. É... O meu suficiente não ser o suficiente, sabe. No dia. É... Você acaba conversando com pessoas que acabam desanimando, por exemplo. Cara, subir natural esquece. Não dá. Não vira. Mas eu queria, assim, ter essa experiência. De subir e fazer um trabalho e sim. Em busca de colocar o melhor shape da minha vida. Natural. Né. Que provavelmente ia acontecer com 25 anos de idade. Porque igual eu falei. Em março eu completo 25 anos de idade. E... É isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, entendeu. Porque o que tá pesando praticamente... Pra mim é isso. É o investimento no dia, né. Os valores que eu tenho que pagar. Da tinta. Né. E ultimamente eu tô apertado, galera. É que eu tô com bastante coisas resolvendo. Na minha vida, sabe. Então é um ano de... Muita luta e... Muita conquista também. Então... Ia ser um gasto bastante grande em março. Né. Igual eu falei pra vocês. A tinta, a competição. E fora a dieta. Que eu ia ter que... É... Organizar. Fazer um trabalho mais sério. É... Começar a complementar o cardio. Complementar o treino. O treino focado daquele modelo. E... E queria trazer mais vídeo pra vocês disso. Da minha competição. Da minha preparação. Mas... É isso. O que pesa é de no dia... É... Eu senti muita diferença, sabe. Perto dos caras. E eu não queria que isso me abalasse. Me pesasse. Né. Porque eu queria ter aquela experiência do dia. Pelo menos, cara. Eu já competi uma vez. E foi top. A experiência. Essa experiência que eu queria levar. Porém, esses últimos dias, galera. Eu acabei me desanimando. E... É isso, galera. Então deixa nos comentários aí. Entenderam que eu vou estar vendo. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Deixar o comentário. E é isso aí, galera. Até a próxima. Paz, tivo.